Sucesso pra galera curtir! Buscar o forró com apoio do governo do estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará Vamos começando com o sucesso, simbora! Amaxicão! Tem amores da vida que não são pra vida Diz, caso eu e você somos a prova viva Comece que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te corromper o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um lembramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você vinga, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova viva Tem um mês que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te corromper o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um lembramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você vinga, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Quando mais um sucesso Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar O favor internal que eu tô passando Se tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra dançar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Pegada de raqueiro Para mais um sucesso pra galera curtir Escala o forró com apoio do governo do estado para a fundação Fica comigo, meu mel Me tiro a Deus das mãos Não me entregue azul e não, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Lembrar da nossa canção Não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre vencer o seu amor E pra sempre vencer o seu amor Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar E pra sempre vencer o seu amor Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Abandonar dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadros todos quebrados É o que fica tendo Renasce esse amor E planta o rito Com sua vida E eu não toquei o meu lindo Oh baby É que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tocar meu celular na parede Oh 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 Após o sinal Após o sinal É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal E deixo o seu recado Após o sinal E deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Fala meu amor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadros todos quebrados É o que eu escuto É o que fica tendo Oh baby Oh baby Me atende Me atende E deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Olá Oscar do Forró Papai do governo do estado do Pará Fundação Cultural do Pará Chega e senta Sucesso pra galera contigo Os caras do forró E lendo do pareidão A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafado Sobre nós dois Sucesso pra galera contigo Vai! Sempre com ele Você treta comigo Você chega e senta Com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na segunda Sei que com ele Você treta comigo Você chega e senta Com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na segunda E o seu corpo pente O passatempo dele O passatempo dele é fazer raiva O meio era fazer amor Na minha cama Durma e a tela da O passatempo dele é fazer raiva E o seu corpo pente É que com ele Você treta comigo Você chega e senta Com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que com ele Até o tapé diferente É que comigo Você chega e senta E tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda Os cara do forró Com apoio do governo Estado do Pará Fundação cultural do Pará Com o Cimarbo é um sucesso menor Vai só no balanço da rede Aqui é a Swing Oh, afinal, escuta Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não acendo só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem cá Pra gente No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele Tô perto de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Amigo tu viaja Com ele Tô perto de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Uh, 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 uh Entregar seu coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto No balanço da rede só tomando o vento Tô pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero retencer de mim Olhar no balanço da rede só tomando o vento Tô pé na parede só pra dar o movimento Tô viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil No balanço da rede só tomando o vento Tô pé na parede só pra dar o movimento Tô viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil Olha no balanço da rede só tomando o vento Tô pé na parede só pra dar o movimento Tô viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero retencer de mim Tô viaja com ele, tu perde tempo Os caras do forró Ai garoto abandonado na Bahia Bora mais um swing, pega a galera e curtir os caras do forró Com apoio do governo do estado do Pará Fundação cultural do Pará Vai! Tô viaja com ele, tu perde tempo Tô viaja com ele, tu perde tempo Tô viaja com ele, tu perde tempo As na Bahia é capitão de areia 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 Outra vez tô aqui Tá preparado, filho? Tá preparado? As na Bahia é capitão de areia 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 Fui beber pra te esquecer Vivi até caí Caí, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo Pra cair de novo Caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo Pra cair de novo Bom sucesso! Céuscar do Forró Com apoio do Governo do Estado do Pará Ajudação Cultural do Pará Chama, 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 chama O nome da música é Saudade e Solidão Que eu bounce Música Qual a porta dela, assaleira Chama 1 1 2 3 Vem! Oscar do Forró Foi um dia a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois em minha abandono E não derralou o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se atender E vai ser tarde demais Vou te esquecer E eu não quero mais pensar Nem ficar com você Vou te esquecer Olá gente Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Estamos de pé Porque a gente tem fé Obrigado O apoio do governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Obrigado gente Beijo no coração Tchau tchau Até a próxima se Deus quiser Tchau 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 Vamos lá Olha gente Tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti